Vamos lá voltar, vamos voltar para a nossa aula aqui, vamos fazer o compartilhamento aqui da tela, a gente vai continuar, né? Vamos lá, classificação de produtos. Vamos falar um pouquinho agora sobre os produtos de consumo, como que se classificam os produtos de consumo. Vamos lá? Primeiro, produtos de conveniência. O que são produtos de conveniência? São produtos de compra com frequência, a gente compra com uma certa frequência. São produtos que têm preço relativamente baixo, tá? Não estou falando que são produtos baratos, nada disso. São produtos que geralmente o preço é baixo. São produtos que a gente vai fazer propaganda de massa. Por quê? Eu quero atingir todo mundo. Muitas vezes é um produto indiferenciado. Muitas vezes é um produto que é comum, é uma commodity, tá? Várias vezes nós vamos ter essas commodities que a gente vai ter que fazer propaganda, e essa é uma delas. E eles são vendidos em muitos lugares. Eles estão em muitos lugares. Por exemplo, doces, jornais. Posso inserir aqui ainda canetas, posso inserir aqui borracha, lápis, pão. São produtos que a gente consome com uma grande frequência. E se eu for fazer uma propaganda, vou fazer uma propaganda de massa. Abro uma padaria, não vou fazer uma propaganda diferenciada assim. Minha padaria é uma padaria comum, não vou fazer uma propaganda diferenciada. Se eu abro um depósito de bebida, para vender bebidas comuns, eu não vou fazer uma propaganda diferenciada. É um supermercado, ou uma loja de doces. Se meus doces são comuns, o preço é comum, eu não vou fazer uma propaganda diferenciada. Então, produto de conveniência. É aquele produto que a gente consome muito, todo dia, direto, e que o preço às vezes influencia muito pouco. O segundo é o produto de compra comparada. Aqui muda um pouquinho da conveniência. Por quê? Porque aqui eu vou comparar produtos. Você chega na papelaria e fala, me dá um lápis preto, o número 2. É o mais comum, né? Hoje nem sei se tem mais os outros, mas a gente, o mais comum é o lápis preto, o número 2. Chega lá e fala, me dá um lápis preto, o número 2. O cara vem, com 5, fala, ó, eu tenho esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Não é que não, ele cata lá, põe isso na sua frente, pronto, vai embora e você leva embora. Então, produto de conveniência, você leva. Já os produtos de compra comparada, eles são um pouco mais caros. O preço deles é um pouco mais alto. Eles são vendidos em menos lugares. E a gente tem uma frequência menor de compra. Nós não vamos comprar esses produtos todos os dias. A frequência de compra é bem reduzida. Sendo assim, é um produto que eu preciso ter um cuidado maior na hora de fazer uma propaganda. É um tipo de produto que eu preciso mostrar algo nele, que não só o produto. Eu preciso também mostrar vantagens que ele tem sobre os outros. Por exemplo, roupas, automóveis, relógios, computadores, geladeira, televisores. Não basta eu chegar para você e falar, compra Samsung, telefone Samsung. Compra o novo S20, um grande celular. Compra ele, ele é muito legal, você vai adorar. Não, eu tenho que mostrar para você qual que é a diferença dele e S20 para todos os outros do mercado. E se eu tenho que fazer isso, então eu já preciso aqui de um certo entendimento do comportamento do consumidor. De como esse consumidor se comporta. E principalmente, eu preciso ter um certo entendimento da segmentação de mercado. Eu preciso entender que meu produto vai atingir o mercado X. Que tem características X. Que está presente no meio ou no lugar, no locus geográfico, no locus econômico X. E que se comporta de maneira X. Porque aí eu posso pegar e fazer a propaganda para ele. Aí a propaganda é direcionada para ele. Por exemplo. Gol. Mob. HB20. Up. São carros, são veículos, que quem vai comprar é classe mais baixa. Marca. Para ficar no mesmo momento. Volkswagen. Ford. Fiat. Chevrolet. São marcas que são muito escolhidas. Com um público mais baixo, até ali no meio, mais ou menos. Nós não vamos ver propaganda na TV aberta de Hilux. Nós não vamos ver propaganda em TV aberta de Tuareg, Tiguan. Em marca. Nós não vamos ver propaganda na TV aberta de Land Rover, Jaguar, Ferrari, Lamborghini, Mercedes. Por que isso? Não é o público. É um produto de compra comparada. Toda vez que eu faço propaganda aqui, seja de uma Land Rover. Eu comparo a Land Rover com alguma coisa. Seja uma caneta Mont Blanc. Cara, cara, cara pra caramba. Eu comparo com outra. Por quê? Porque é um produto de compra comparada. É mais caro. E eu tenho que comparar. Por que você vai comprar o meu? Entendeu? Esse é o de compra comparada. Diferentemente de conveniência, que é praticamente uma commodity. É praticamente tudo igual. Tem também os produtos de especialidade. Olha só. Os produtos de especialidade, eles já são o que nós chamamos de produtos customizados. O que que tem? Eles tem um esforço especial de compra. E o esforço especial, muitas vezes, é a customização. O preço é alto. Claro, você está comprando um produto que tem características únicas. Que, muitas vezes, foi você quem imprimiu naquilo. Foi você quem colocou naquilo. Então, você paga pra ter esse diferencial. Muitos compram por identificação com a marca. E vende em pouquíssimos lugares. Vamos lá entender como que funciona. Nos anos 80, criou-se a... Vamos dizer assim, a lenda de que, pra designer gráfico, pra usar grande, fazer gráficos, fazer desenhos, usar até o próprio AutoCAD de engenheiro. O melhor computador era o Mac. Era o Macintosh, da Apple. A gente tinha os IBM, IBM PC, que agora são só os PCs, que a gente chama carinhosamente de desktop. E tem o Macintosh, que é o da Apple. Essa lenda, digamos assim, levou o Macintosh a ter um preço super alto. Mas o mais importante disso, não é o preço super alto. É que todos os filmes de animação que vocês assistem, todos, são feitos em Macintosh. Resultado, você comprou de um desktop bom, top do top do top do top de linha, por 6, 7 mil. E um Macintosh top do top do top de linha, 19 mil. Assim como um MacBook Pro, o menor computador do mundo, em finura, em espessura, o menor laptop, espessura e peso, ele é fininho, levezinho, é 15 mil, 16 mil. A Apple criou uma aura em cima do nome dela, de uma marca inovadora. Então, muita gente corre atrás, muita gente vai atrás da marca, procurando características únicas. Mas não é só isso. Eu usei Lamborghini e Rolex aqui, o Rolex é o mesmo caso da Apple. É fama. A marca ficou famosa, a galera usa, porque é uma marca famosíssima, subiu o preço e pronto. Agora, a Lamborghini, ela tem a mesma coisa que, por exemplo, a Harley Davidson tem. A Lamborghini, você quando vai pedir o carro, eles perguntam como você quer seu carro. Não é igual, você não vai na agência da Lamborghini, fala, quer comprar essa. A grande maioria das Lamborghini, você compra em agência, é a Lamborghini usada, nova. É isso que o telefone, como você quer seu carro? Existe o mito de que não existem duas Harley Davidson iguais no mundo. Por quê? Porque vem a moto, bonitona, e aí a hora que você compra a moto, eles começam a te dar, para o tanque nós temos esses adesivos aqui, para a traseira nós temos isso aqui, para a frente nós temos essa personalização. Então, é você quem termina a sua moto. Além da áurea da Harley Davidson em si, e quem viu a propaganda que eu passei, entendeu que existe, ali não é só um produto, ali não é só uma moto, ali é toda uma áurea em torno dessa moto, além disso, o que nós temos na Harley Davidson? Exatamente essa customização. A palavra estava fugindo. Essa customização. A Harley é para você, é sua. Eles fazem questão de falar, cara, é só você que tem essa moto no mundo. Essa moto é única. Se você for comprar uma Hayabusa, que seja da Honda, que é o mesmo estilo, moto estradeiro, moto chopper, se você for comprar uma, você vai lá na loja da Honda, para comprar ela. Você compra lá na loja, e leva a moto, e vai ser igual. Mesmo, não é uma coisa que alguém que tem uma CG, a Harley não. A Harley você é exclusivo. A Harley é só você que tem. Por isso, são produtos de especialidade. São produtos de alto valor, e que eles conseguem extrair, captar, vamos falar um pouquinho com o Luciano, eles conseguem extrair o excedente do consumidor. Lembra? Excedente do consumidor? As produtos de especialidade extraem o excedente do consumidor. E no espaço número 1 da nossa tarefa, vocês vão falar sobre o que é o excedente do consumidor, para vocês relembrarem. Tá bom? Vou deixar lá os espaços da tarefa, no espaço número 1, vocês vão falar sobre o excedente do consumidor. Vamos continuar. Agora, existe um grupo de produtos que eles não são procurados. Ninguém procura. Ninguém vai atrás. Então, é a empresa que tem que fazer um esforço gigantesco de ir atrás do cliente, falar, faz, pelo amor de Deus, faz, faz, pelo amor de Deus. Geralmente, são o produto muito, muito, muito inovadores, que as pessoas não conhecem. Se eu não conheço, eu não compro. Óbvio, claro, evidente. Ou são produtos que os consumidores nem querem pensar a respeito. Por exemplo, quem de vocês tem plano funerário? Vocês não têm Pax, não? Todo mundo vai morrer. Vocês não têm Pax? E o pai de vocês, algum tem Pax? Esse é um produto que a gente não quer nem saber que existe. Por quê? Porque dá a impressão assim, nossa, se eu fizer um Pax, é porque eu estou quase morrendo e eu vou morrer e eu já estou comprando meu caixão. não são produtos que requerem um esforço de venda não são produtos que requerem um esforço de venda muito grande. Todos os produtos que enquadram nessa categoria de não procurados são uma inovação monstruosamente absurda. ou então um produto que não dá, né? Você precisa de um esforço de grande de venda. Nos Estados Unidos, seguro de vida é assim. Aqui no Brasil também tem seguro de vida. Seguros no geral são assim, né? A gente quer fazê-los, mas não quer usá-los. Então, você fica à mercê das pessoas vindo fazer propaganda para você. Tá bom? Então, essas são as classificações de produtos quando eu falo de produtos de consumo. Vamos continuar, então? E quando são produtos empresariais? Eu tenho três tipos. Materiais e peças. São os materiais que eu vou usar na produção. E as peças que eu vou usar, tanto na produção como na manutenção. Os bens de capital. As máquinas que a gente usa. O terreno que a gente usa. O prédio que a gente usa. as construções de bens de capital. E os suprimentos e serviços. Os suprimentos são aqueles que são consumidos durante o processo produtivo ou em partes administrativas e os serviços associados a esses suprimentos. Esses são os produtos empresariais. Não tem grande coisa. Até porque o mercado empresarial é diferente do mercado consumidor. A gente sabe que existe o business to business. O B2B. Ele é fortíssimo. Dois terços do comércio mundial é B2B. Não é B2C. Business to consumer. Não. É B2B. É business to business. Então, o grande filão do mercado é esse. É entre as firmas. É entre as firmas. Mas, para nós, tem pouca relevância. Por quê? Porque para o mercado entre as firmas não se faz propaganda. As vendas são diretas. E, geralmente, são concorrenciais. E o cara que monta carro, ele tem o fornecedor de peça, de pneu, de tudo. Ele tem tudo. Mas, o grande comércio que tem é dois terços do comércio mundial. Hoje, é representado por esse tipo de comércio. O B2B. Diferente do B2C. Tá bom? E tem outras. Tem entidades. Vamos pensar, então, nas entidades. As organizações são entidades. Elas oferecem produtos. Mesmo sendo comerciais e sem fins lucrativos. Escolas, igrejas. A escola oferece um produtasso. Que é a aula. A aula é um produto que a escola oferece. É um serviço que a escola oferece. As igrejas oferecem. Tem várias coisas lá. E nós também temos as pessoas. Gente, vou falar com a cara de quem já fez especialização em marketing político. Sabe o que eles fazem? Num candidato, nós vamos ver agora. E vocês vão votar agora. Muito provavelmente pela primeira vez. Vocês vão poder votar. Quem se voluntariou, lógico, para tirar o título de eleitor. Porque vocês não têm 18 ainda e não são obrigados. Mas quem é voluntário e quem vai votar, já vai percebendo. O candidato, ele deixa de ser uma pessoa. Ele passa a ser um produto. Ele vai para a rua como um produto. Aquele é fabricado. Por isso que a gente fala que, nossa, eu votei no carro. O cara hoje não faz nada. Não é nada daquilo que eu achei que era. Não, não é você que achou que era, não. É que ele foi moldado. Ele foi produtificado. Ele virou um produto para ser vendido. E o que está fazendo a campanha política é exatamente isso. É vender esse produto. Mas isso acontece com todo mundo, com artista, com personalidade de esporte, com médico, com advogado. Todo mundo tem por trás uma equipe de marketing que produtificam essas pessoas e transformam eles em produtos e vendem o produto. Que muitas vezes, aquele produto não tem nada a ver com o real. Então, aproveitando o setembro amarelo, o que a gente percebe? A gente percebe o seguinte. Quando a gente fala em vida boa, em sucesso, lógico, é fácil de imaginar que artistas têm vida boa, artistas têm sucesso, artistas são felizes. Só nada. Está tudo produto. Senão, nós não teríamos um índice de drogas, alcoolismo, suicídio enorme entre eles. Por quê? Eles se acabam na vida, muitas vezes, porque o produto ficou muito maior do que o real. E aí, ele não consegue ser o produto todo dia. E ele entra em depressão. Muitas vezes, nós fazemos isso também. Nós criamos um produto de nós e queremos que as pessoas gostem desse produto. Quando eu vou para a rede social, eu faço isso aqui e lá. Muitas vezes, não sou eu. É um produto meu, um produto que eu estou tentando vender. Então, pessoas também fazem isso. E quando o produto fica muito maior do que o que é real, pode trazer complicações. Marketing de lugares. Paris. Se eu falar Paris, na hora. Torre Eiffel e Louvre. Londres. Big Ben. Rainha. Isso tudo é propaganda. Isso tudo é produtificar um lugar. É você tomar uma foto do lugar e transformar aquela foto no lugar. Você está fazendo um produto. Então, muita gente... Nossa, eu sou louco para conhecer Paris. Não. Quer conhecer a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo, o Museu do Louvre. Nossa, eu sou louco para conhecer Roma. Não. Você quer conhecer o Coliseu. É o Vaticano. Por quê? Porque é isso que é vendido. E aí a gente acaba transferindo para o lugar. Ideias. Ideias são muito vendidas. Várias campanhas. O nosso trabalho final seria até em torno disso. Hoje seria o grande dia que eu anunciaria o trabalho final. Que faríamos. Que eu teria já dividido os grupos e tudo. Se a gente não estivesse nesse ambiente de distanciamento. Eu já teria feito tudo isso. E seria hoje que a gente ia soltar. Nós íamos fazer campanhas de marketing social em redes sociais. Eu ia ensinar vocês como fazer campanhas de marketing social em redes sociais. Infelizmente, não vai ser possível fazer isso. Até pela especificidade do tempo e tudo do trabalho que isso envolveria. Tá bom? Já já a gente volta com mais um bloco. Fui. Fui.